Olá, eu sou a Perla, estou de volta com Plantas vs Zombies 2 e vou fazer o desafio dos inscritos. Isso aí, bora lá, vamos ver o que nos espera. Romário, eu desafio só usando plantas de zero sol na Praia da Boa Onda. Praia da Boa Onda, dia 17, peguei as plantas de zero sós. Alphazberg, Vitória Régia, Atordalha, Soprogumelo, Perajútica, Sálvia Solar e peguei o Quadranabo. Mas só por pegar, porque é uma planta zero sós, né? Mas não vou nem usar. Só pra dizer, também tinha o Broto zero sós, mas... Ah, não peguei o Broto não. Não tem com o que usar sós, então não precisa. Então vamos lá com as minhas super plantinhas. Vou colocar mais um Soprogumelo. Mais uma Tordalha. E vamos acelerar o trem aqui. Daqui a pouco chega o polvo. Perajútica. Perajútica. Cadê? Pelo menos nessa eu acho que não tem o Barquiro. Os Soprogumelos vão começar a desaparecer. Deixa eu tirar essa Perajútica daqui e colocar um Soprogumelo. Vai, chega a morda aí, senão vai sumir tudo meu Soprogumelo aí. Já estão sumindo. Vai, cadê a Horda? Deixa eu ver se alcança. É, alcançou. Vou colocar mais um aqui. O que que tá faltando usar? O Fassberg? Ah, não vou usar pra congelar os zumbis. Vou colocar aqui. Ali. Colocar aqui. Colocar na linha de fundo caso precise congelar alguém. Até que é fortinho o Soprogumelo, né? Bom, tem que ser a planta de nível mais alto que eu tenho. Nível 14. Por enquanto vamos indo bem. Agora eu vou começar a sumir. A diferença é que agora eu vou sumir tudo uma vez. Quer ver como eu só piscar? Gastei o poder à toa, mas pelo menos eu mantive todos eles restaurados, renovados. Ó, tem um rockinhozinho legal aqui na praia também, hein? Ó, que top. Deixa eu tirar o efeito. Deixa eu tirar a sua música. Ah, que interessante. O Soprogumelo tava jogando as bolinhas, como se diz, né? Do poder e o polvo jogou o polvo em cima. E a hora que o polvo saiu, ela continuou jogando. E é, deu certo. Deixa eu devolver aqui o efeito. Pelo menos um pouquinho. Ganhou a pinhata da praia. Não são muitos pacotes de semente, mas já ajuda. Que vieira, bem-vindo. Moedinhas, Vitória Régia e Guacodiló. Mundo pré-histórico. Desafio é você passar fases custando zero. Desafio mais fácil. Não pode usar mentas. Entrei aqui no Pântano Jurássico, que eu acho o mundo mais difícil um pouco, né? Peguei as mesmas plantas, só que daí eu troquei a Vitória Régia, que não tem como usar, pelo broto. Coloquei ele aqui, mas não vou precisar dos sóis. E vamos lá, né? E essa fase aqui eu acho mais difícil um pouco. Colocando perajúdica, a suprogumelo, a tordália. Aí qualquer coisa, o quadrado do poder, eu coloco só dois que valem zero, né? Filho da mãe, era pra congelar os outros zumbis. Vou dar uma aceleradinha, são duas hordas. Por enquanto tudo sob controle, tem chegado o dinossauro, agora ficou bom. Vou dar uma congeladinha, fazer uns mongezinhos. Daqui a pouquinho, começa a sumir o meu suprogumelo. Já tá sumindo já. Aí, viu? Aê, é um mongezinho melhor. Coloquei uma perajúdica ali, mas se ele comer a perajúdica... Aí, ó. Ele volta pra trás. Quer ver? Ele virou um zumbi perajúdicado e volta pra trás. Lá falei? Deixa eu dar mais uma perajúdica pra ele agora. Eu acho que os meus suprogumelos já desapareceram todos. Eu até esqueci deles. Calma lá, calma lá. Eu tô me perdendo aqui agora. Eita, o negócio tá ficando meio complicado aqui. Achei que tinha um suprogumelo ali. Calma lá. Calma lá. Restinho da horda agora. Agora tem que dar um jeito nesses zumbis. Cadê? Soprogumelo. Alfaceberg. Perajúdica. Mais suprogumelo. Não tem poder do adubo. Mas eu vou fazer... Eu faço um mongezinho. Fiz um mongezinho. Falta só um agora. Dá mais uma aceleradinha. Pra ele atirar mais rapidinho. Prontinho. Prontinho. Não perdi nenhum carrinho. E uma pinhata. Do Pantano Jurássico. Moedinhas. Perfumbe gomelo. E dispara ervilha primitiva. Guilherme Silva. Desapareci. Tô triste. Perdi minha conta do Pantos vs Zombies 2. Recomecei tudo do zero e ainda estou no tutorial. Amigo, eu respondi você lá no comentário. Pra não ficar triste. Que logo você estaria bem adiantado no jogo. Um instantinho. Deve ser até legal começar de novo. Claro que é uma longa jornada. Porque são muitos mundos. Muitas fases. Mas. Como se diz. Com o tempo a gente vai ficando mais preparado. Vamos mandar um desafio. Jogar uma partida da arena. Só com plantas iniciais. Bom. Eu entrei aqui na arena. E a arena da semana agora. É da pimentinha. Depois a gente vai ter a reforçada. E. Aqui são os zumbis do Pantano Jurássico. Com os dinossauros e tudo mais. E eu peguei as plantas iniciais. Eu acho zero de chance de ganhar. Tá. Mas vamos tentar. Mas eu acho que não tem chance nenhuma. Eu acho que os zumbis vão. Destruir tudo. Vão devorar. Passar direto. Mas vamos tentar. Não seja por isso. Eu acho que as batatas minas são mais interessantes. Que a. Nós obstáculo. E vamos nessa. Ver os desastres. Porque. Nem com o deck mais. Forte que tem. Eu não consegui ganhar. A não ser que. É. O meu adversário também. Seja muito ruim. Seja muito ruim não. Esteja com plantas muito ruins. Né. Aí pode até ser. Mas caso contrário. A chance aqui é mínima. Ó. Tá tirando nos zumbis. Até agora não arrancou nem o braço. Eu acho que eles devem comer. Aqui a nossa explosiva. Em dois tapas. Aqui a dois gole. Ainda tem o dinossauro. Pra ajudar. Né. Né. É. A fileira aqui já era. Né. Passou tudo. Ainda bem que os carrinhos aqui vão e vêm. Né. É. Quando não tem os dinossauros pra atrapalhar. Parece que até vai indo mais ou menos. Não tem sóis também. Ah não. Os troglos zumbilhas vêm com tudo. Né. Ó. Nossa. A dispara-ervilha não destrói nem a... Doninha. E a batata mina explode um zumbi de cada vez. Né. Ela não tem o mesmo potencial da... Batata mina primitiva. Três por três. Se ganhar a fase é muito. Pelo menos que aqui não tem como não ganhar, né. Os carrinhos passam direto, né. E voltam. Se o carrinho não voltasse. Aí. Sim. O negócio ia ficar feio. O carrinho passa e volta. Apesar de que eu estou... É... Na liga de prata que eu fui rebaixada. Mas quando começa de novo... É... No jogo, né. Quando tá reiniciando o jogo. É... Começa na... É tijolo? Liga de tijolo? Liga de barro? Eu acho que é tijolo, né. Depois é madeira. É. Não tinha como. Mas eu tentei. Macaco hacker. Você pode fazer um desafio? Vencer uma partida da perseguição da pene com apenas plantas de custo abaixo de R$175,00. Bom, eu entrei aqui na perseguição da pene, fase 1, dificuldade 1. E... Bom, é esteira. Mas de qualquer maneira, o milho, ele tem R$75,00 de custo. E a beti raba, eu não me lembro o custo dela, mas não passa R$75,00. R$175,00. Então, eu não vou usar o tomate, eu vou usar somente plantas abaixo desse custo. E é o parceiro. É, aqui o escudo da pene tá me dando uma ajudinha. Essa fase aqui, essas fases da perseguição da pene, dessa semana, a maioria é esteira. Não me lembro se todas são, mas pra mim entrar em todas e sair de todas... Daí eu não dou conta, porque toda vez que eu entrar e sair, eu perco a bateria, né? Tá, o desafio era manteiga zumbi 100 vezes. Não tem como, não tem zumbi pra isso. Ó, falta 47 ainda. 46. 35. Não tem zumbi suficiente. Mas a musiquinha é legal. Colocar uma beti raba atrás dele. Uh! O devorador foi destruído. Que show! Que show! Que show! Que show! Bom, só duas plantinhas, mas nenhuma das duas passaram de 175. Ganham umas moedinhas. Tá bom também. Guilherme e Quitério. Obrigado por escolher meu desafio. Imagina, é sempre um prazer. Te desafio a passar qualquer fato e só com plantas da aventura. Dia 23 da idade da juba. Esporogumelo, feijão laser, imã, que o imã é muito bom pro zumbi punk, apesar que eu nem reparei, mas acho que tem aqui sim. Solar gumelo, gasogumelo, junco relâmpago e repolho boxeador. Olha que coisa que demora um pouquinho pra gente juntar sóis, né? Mas enquanto isso eu vou colocar o... Junco relâmpago. A menininha já tinha. Ah, tem os fliperama, né? Pronto. De... Só isso já está completo. Pronto. 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 Aí, coloquei um esporogumelo. Um esporogumelo. Feijão laser. E acho que aqui não tem zumbi punk, não. Aqui é os fliperamas. Mas o repolho boxeador é muito forte, né? Olha só a caverinha do troglosubi ficou uma caverona. O que é isso aí? Aqui é a pinhata do mundo neon. Moedinhas, esporogumelos e o alho. Romário Oliveira, eu desafio só usando plantas que você acha muito fortes na vida moderna. Entrei aqui na vida moderna, não lembro o dia, já que eu olho. E coloquei algumas plantas que eu acho fortes para essa fase. Nós explosiva, bomba rosa, salva solar, narcis eólico, batatamina primitiva, jungo relâmpago e urs e caçador. Porque aqui as fases realmente são mais complicatinhas, né? Dia 21 da vida moderna. Aqui a gente tem o zumbi all star. Tem o véio do jornal. Olha lá ele chegando ali, ó. Vou transformar ele num mongezinho. Aí ele é menos inofensivo. Ele é mais inofensivo. Olha quem chegou. Virou um mongezinho também. Também temos portais. Agora no portal saiu, a menina não saiu, mas geralmente, em algumas das fases, sai o zumbi all star, né? Vai. Dá uma microfonada aí, meu filho, na nossa pelocida. Vai gostar. A bomba rosa, ela desacelera até o zumbi all star. Muito legal. Vou colocar um monge para a vida aqui. Isso aqui faz rapidinho, né? É assim, uma loucura super rápida. O cara do microfone destruindo a explosiva. Ele também é destruído. Olha aí! O surfista deu uma pausa ali, na hora que foi fincar a prancha na explosiva. Legal demais! E é isso aí! Esses foram os desafios. E, por enquanto, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer contradição pode me dizer? Se quiser deixar mais desafio, fique à vontade. E vou me despedindo com o fundo azul maravilhoso do mundo. Das trevas. Com essa lua maravilhosa. Com um cara de zumbi na lua. Muito legal. É isso aí. Então, obrigado a todos e até mais!